E aí, torcida tricolor, tudo bem com você, rapaz? Coração pra você, sou o Thiago Ferreira, você está aqui no Hora do Flu, vamos falar de treinadores para a próxima temporada, vamos falar aí do sonho da diretoria, aquilo que a diretoria sonha, Mário Bittencourt deve estar dormindo e sonhando, né? A gente vai falar sobre isso, e aí, distanciou, complicou, não vai rolar? Calma, a gente vai conversar tudo direitinho e também vamos falar sobre outro nome especulado no Fluminense, que esse aí, acho que vai dar ruim mesmo, tá? Mas antes de qualquer coisa, você já até sabe, é o que que é? Isso aí, pra você se inscrever aqui no Hora do Flu, estamos com uma meta para alcançarmos 34 mil, acho que a gente consegue, então vambora, e quem sabe terminar o ano com 35 mil inscritos, eu acredito, cara, eu tenho fé, eu tenho fé, então se inscreva, compartilha esse vídeo para o máximo de torcedores do Fluminense que você conheça, tá? Pode ser para o outro time também, não tem problema não, né? Vai que gosta de ouvir a gente falar aqui, mas, outra coisa que eu te peço é para você deixar o like logo abaixo do vídeo, tem um botãozinho de like, clique nesse botão, ajuda muita gente mesmo de verdade, tá? Obrigadão, tamo junto e bora continuar. Antes de falar do sonho, ai, meu Deus, realmente seria absurdo se esse treinador vier esse pro Fluminense, mas nós vamos falar agora sobre Enderson Moreira, tá, pessoal? Nosso querido Enderson Moreira, que é treinador do Botafogo, Botafogo campeão da série B, voltou para a série A aí e tal, show de bola, eu trouxe uma informação há um tempinho atrás, né, que tinha chegado aos meus ouvidos, que tanto o Enderson Moreira quanto o Botafogo, né, queriam a mesma coisa. Tiago, como assim? O Enderson Moreira queria ficar no Botafogo e o Botafogo queria que o Enderson Moreira ficasse, então, meio que arrumando tudo direitinho, todo mundo saia feliz, né? E por que que tu tá falando de Enderson Moreira, Tiago? Nada a ver. Sim, porque Enderson Moreira é um dos amigos pessoais, tá? É amigo pessoal do Mário Bittencourt, belezinha? E a informação do Vitor Lessa é que ele seria um dos treinadores que a diretoria do Fluminense estaria de olho para a próxima temporada, mas, como a gente já tinha falado há um vídeo atrás, eu não sei se você lembra ou se você viu, dá uma pesquisada aí, Enderson Moreira deve ficar no Botafogo mesmo, tá? Ele deu uma entrevista para o Lance hoje, revelando tudo aquilo que a gente já tinha falado, lembra? Então, no Lance ele vai falar o seguinte, abre aspas aí para o Enderson Moreira, acima de tudo, quero ficar. Essa foi a fala do Enderson e vai continuar dizendo, está muito próximo, devemos confirmar nos próximos dias, tá gente? Então, essa foi a fala do Enderson Moreira, aquilo que a gente já tinha falado aqui no canal, né? Que muitos não querem a vinda do Enderson, eu também, particularmente, não faz o meu tipo não, tá? Mas, eu falei que ficava tranquilo porque já tinha chegado algumas informações até a mim que isso iria, né? Dar certo em relação a uma renovação e esse vídeo também serve para confirmar o que a gente já tinha dito. Então, não vamos ter Enderson Moreira no Fluminense, é menos um nome aí especulado, tá? Existem outro nome, que a gente também vai entrar aqui no mérito, do Dorival Júnior, tá? Esse não está fechado com o clube, mas é alvo do Goiás. Goiás, Esmeraldino, que subiu da Série B também, já tem um alvo definido e o alvo é Dorival Júnior, tá pessoal? Então, vamos ver o que vai acontecer, se as negociações vão avançar ou não, pode deixar que eu vou trazer aqui para vocês. Aí você vai falar, pô Tiago, pelo amor de Deus, por que você está falando de Enderson Moreira e Dorival? Porque esses nomes foram especulados no Fluminense para a próxima temporada, por isso que nós estamos atualizando tudo o que está acontecendo com eles. Porque aí fica mais fácil da gente ver quem vai ser o técnico do Fluminense. Eu vou falar quem vai ser o técnico do Fluminense, eu posso errar, mas no final do vídeo eu falo para você quem eu acho que vai ser o técnico do Fluminense. Fica aí. Fica aí, meu filho. Então é isso. Dorival Júnior agora é alvo do Goiás e Enderson Moreira fica no Botafogo. Então, menos dois nomes, talvez. A gente não sabe como vai desenrolar ali em relação ao Dorival. Continuando o vídeo, vamos para o sonho. O sonho. Aquele sonho maravilhoso. E nós estamos falando do nosso querido Kuka, rapaz. Kuka, rapaz, que é certamente um dos melhores técnicos brasileiros. Maiores, talvez. Mas o que o Kuka está fazendo no Atlético Mineiro é incrível, né? Para quem não sabe, o grande sonho da diretoria do Fluminense, né? Do nosso querido Mário Bittencourt e Paulo Angione é a vinda do Kuka, beleza? É o grande sonho, né? Provavelmente o Fluminense vai em cima do Kuka mesmo e tal. Só que a informação que saiu hoje, meus amigos, dá aquela leve desanimada e aquele balde de água fria na galera, né? Bom, a gente sabe que nunca foi fácil, nunca foi uma tarefa fácil tirar o Kuka do Atlético Mineiro. Mas a galera fala, Thiago, mas olha, pelo que pesquisaram, parece que o Kuka sempre quando ele é campeão, ele não fica no time, né? Parece que ele é supersticioso, né? Não parece não, o Kuka é super supersticioso. Brinca aí de falar para o Kuka para o ônibus do time da ré, para tu ver. O negócio é uma confusão danada, rapaz. E a gente sabe que ele realmente é supersticioso demais, tá? Mas o que eu quero te dizer é o seguinte. A notícia vem aqui do nosso querido Eder Baruch, tá? Do torcedores.com, falando sobre uma renovação de contrato do Kuka com o Atlético Mineiro. Não, 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 mas não é só isso. Não é só isso não, tá? Nós vamos ver que Kuka, atualmente, ele tem um contrato, pessoal, O segundo aqui é a matéria, válido, não estou falando contrato, é contrato válido, até dezembro de 2022. Então, o Kuka não termina o contrato dele agora no fim do ano. O Kuka não vai estar pensando no futuro. Ele tem contrato em vigência com o Atlético Mineiro até o fim de dezembro de 2022, tá, pessoal? Então, ainda vai ter contrato. E não é só isso, tá, pessoal? O presidente Sérgio Coelho quer sentar para conversar sobre o tema, tá bom? E o Papo, porém, já decidiu o que era no termo do campeonato. Então, vai acontecer o seguinte. O presidente do Atlético Mineiro já decidiu que no fim do campeonato brasileiro vai sentar com o Kuka e vai renovar o contrato do cara, que nem acabou. Vai renovar, vai estender o contrato do nosso querido Kuka, tá? Até o fim de 2023. Esse é o projeto do Atlético Mineiro, né? Segundo o nosso querido, deixa eu até ler o nome aqui, quem é o dono da matéria, do Éder. Além do nosso querido Éder, a vontade do presidente do Atlético Mineiro que o Kuka seja ali o técnico que vai estrear ali a arena do Atlético e tal. Nem sei como é que é o nome da arena, mas... Então, gente, olha só. Se a galera está ainda com esse... Ahá, uhul, o Kuka vai vir pro flu... Segura aí, tá? Porque eu acho que vai ser muito difícil. Muito difícil mesmo, né? É claro, o Kuka pode realmente vencer a Copa do Brasil, vencer o campeonato brasileiro, olhar para o time, bombar e falar, Quer saber? Fico não, gente. Fico não. Um beijo pra vocês. Porque provavelmente na próxima temporada eu não tenho certeza se eu vou ganhar dois títulos. Então é melhor sair daqui. Pode ser isso mesmo, tá? Pra quem não lembra, quando o Kuka foi campeão da Libertadores com o Atlético Mineiro, ele não ficou no outro ano, não. Ele realmente foi embora. Então, acontece isso, tá? Mas nós vamos ver, porque parece que o negócio deu uma esfriada, porque realmente os caras querem a continuidade do trabalho do Kuka lá. Do Kuka lá, do Kuka aqui. Então, de tudo que é lugar, acho meio difícil o Kuka vir pro Flu. Torço. Meu amigo, pelo amor de Deus, eu tô na torcida, porque os nomes que estão sendo especulados do Fluminense é de matar a gente do coração, gente. Se o Kuka viesse, ou se o Kuka vir, seria muito bom, tá, pessoal? Seria realmente muito bom. Eu sei que ficou até o final, porque eu falei que ia falar quem eu acho que vai ser o técnico do Fluminense na próxima temporada, né? Então, gente, vamos lá. O perfil da diretoria, segundo saudações tricolores, é um perfil de um técnico cascudo identificado com o Fluminense e saiba montar um elenco, né? Abel Braga, né, gente? Assim, é o que vem na minha cabeça. Posso estar louco? Posso. Tiago, você tem a informação lá, não sei o quê. Não, não. Não é a informação. É achismo do seu amigão, tá? Acho mesmo que o técnico pode ser o Abel, e eu acho que vai. É o técnico que está livre no mercado. O Fluminense já tá vendo o nome de jogadores, e não para pra pensar comigo. Por que o Fluminense já tá vendo o nome de jogadores sendo o técnico? Estranho, né? Ou já tem. Abel tá livre no mercado, né? O último clube que ele passou foi o clube suíço, né? Que ele foi demitido. Então, gente, quem tem ouvidos ouça, né? Eu, particularmente, acho isso. Mas posso estar totalmente errado, tá? Mas também posso estar 100% certo. Coloque nos comentários a sua opinião e quem você acha que vai ser o próximo técnico do Fluzão, beleza? Eu vou ficando por aqui, beleza? Mas faz o seguinte, depois tem vídeo novo pra você aqui na Hora do Flu. Vídeo novo de noite vai ser um vídeo legal. Então, te espero daqui a pouco. Valeu, pessoal. Fiquem todos bem e tchau. Fui.